Música 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 Ai... Tudo verde Hehe... Vídeo com chroma key dessa vez Tentar fazer né Música Música Olá pessoal, tudo bom? Pois é, sou eu de novo com um novo vídeo E muito novo e tudo novo Até mesmo o fundo é novo E desde já quero agradecer A todas as pessoas que estão Acessando meus vídeos, até mesmo agora Quero agradecer as pessoas que vão participar Neste vídeo, por quê? Porque são pessoas especiais pra mim Pessoas que eu me identifico com elas Que a gente tem uma afinidade Já há um tempinho Até mesmo eu quero pedir desculpas Por alguma brincadeira Por alguma piada Mas a vida assim mesmo A gente tem que brincar Tem que rir Levar a vida desportiva Porque se não Vai chegar 2012 O mundo vai acabar E você nunca vai ter se divertido Então Manda um abraço pra todas as pessoas Que participaram do meu vídeo agora E fique com as imagens Ah, eu vou fazer uma dedicatória muito especial em espanhol Para minha amiga Laura Que está em Espanha Que é esposa de meu irmão Héctor Feliz cumpleaños Porque está de cumpleaños E também quero mandar um abraço A seus filhos Nicolás Gonzalo E... Como ela mesmo Não me lembro É um exquisito Agora sim Disculpe a minha equivocação Valeria Eu me havia esquecido Fui a ir lá Para olhar Então Eu felicito a Laura Não sei quantos anos Deve estar cumplindo Mas Que ela passe muito feliz Junto a seus seres queridos E Volvendo a parte de português Agora sim Voltando O seu título Fique com os vídeos Não se esqueça Sempre de Colocar em gostei Se inscreve E Vamos às imagens Bom dia Pessoa Sábado Estou me arrumando Recém acordei É assim que eu acordo Todas as manhã Eu vou fazer minha barba Vou arrumar o meu cabelo E eu vou ir para Caixinhas do Sul Temos uma celebração Do dia Mundial do Tai Chi Então A gente vai Se arrumar Vamos lá Agora sim Depois do É devido Banho É devido Porque tem coisa que Desculpa gente Que As primeiras horas Que a gente acorda A gente fala qualquer coisa Já estou de banho tomado Já estou Melhor Apresentável Agora Para vocês E vou mudar para Caxias Para poder cobrir O evento Do dia Mundial do Tai Chi Sempre com o sonzinho Sempre ali Bem humorado Cada um tem os seus dias Hoje eu estou legal E vamos lá Fude Vamos fazer agora um Chi Kung A bola de ferro Só que quem pegar a bola no chão Pode deixar ela cair Como todo mundo deixou Caiu Como isso aí de novo Ele deixou cair Tem que buscar no chão Pegar e tacar na mão Precisa ser Mais ou menos Sim A Rosana está Tem Dois dentes a menos Ela está com dois dentes a menos Foi de uma aula Que a gente fez aí Faz parte né Então se você está com a bola De ferro na mão E der coceira na orelha Não larga Esse vagar tem que buscar de novo Tá Vai Vai para cima Já caiu para cima Então o que vai acontecer Pessoal Nós vamos girar o pé direito Vamos lá embaixo Flexiona bem O máximo que pode Vai raspar essa bola no chão Vai girar o pé esquerdo Vai transferir o peso Lá no lado esquerdo Sobe Agora eu vou estender lá Eu trago a bola Bando a perna no chão Vou girar o quadril Girar o pé Passo para o lado contrário Sobe a coxa Bom pessoal Já acabou o dia do Tai Chi Choveu A gente teve que fazer ali na academia Thai Todo mundo agora Vou ferrar Todo mundo Pessoal Legal Agora vamos para casa Dormir um pouco Esse aqui foi o idealizador do evento Para vocês terem uma ideia Esse foi o cara O cara que fez o evento Sabe? Dá um oi assim O cara não fala nada O Cipaco teve aí também E sorvete tu pode? Coisa gelada? Os alunos do Cipaco também Foi bem legal Foi bem bacana Agora vamos Tem o Sérgio também Tem os meus alunos Que vieram também Para variar sempre Figurinha De novo no Youtube E o Carlos também Deixa eu passar aqui Vamos invadir a aula do cara Aí Professor Carlos dando aula De Kung Fu Com os alunos dele Foi bem Foi bem legal Então gente Vamos me despedindo E até o próximo vídeo Fala alguma coisa para o Youtube aí Oi tudo bem? Tá Deu só isso Palavras do Cipaco Um homem deu poucas palavras Tá passando Bom a gente se vê então No próximo vídeo Fui 18 e 17 A gente está na casa da Da Yong Mais conhecida no Twitter como Tina de Mente A gente está aqui Para a palestra Vou mostrar para vocês O Carvalho Que eu não queria sair Eis o Carvalho Ela é tímida gente Mas algum dia eu conquisto ela Tem um monte de gente Também aqui Bem bacana Tem o live O live fica vergonha A Maria Todo mundo virou Filma O que é? 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 O William? O William? O William? Ninguém gosta de filmar Adriana aqui? Filma Filma O Carlos? Tá, já deu Já não estou filmando mais Bora Opa Nossa Que narigão Agora sim É complicado né Mas algum dia eu consigo Um dia eu consigo Não é Carvalho? Depois eu volto aí Vamos começar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL